E aí pessoal, beleza? Aqui é o Maicon. Vou mostrar pra vocês o brinquedinho que eu adquiri para o nosso canal. É a Game Capture HD, placa de captura. Agora a gente vai poder... Aqui atrás vem algumas línguas, vem coreano. Mas vamos que interessa, ó. Eu já dei uma verificada nela, acabei rasgando a caixa aqui, ó. Sacanagem, um monte de pedreiro é assim mesmo. Sacanagem, pedreiro não. Caixinha, bonitinho, não tem nada dentro da caixa. Vou botar pra cá. Dentro vem o manual, já dei que paga um sono já. Vocês podem ver, ó, manual. Eu não preciso nem usar essa aqui. Manualzinho. Tá igual e tal. Outro manual. Já não sei garantir, então. Tem o básico. Vem a... a caixinha dela, no caso, né. Que é a Game Avermedia Game Capture HD. Aqui vocês podem colocar, ó, notebook de HD, ó. HD de notebook, desculpa. HD de notebook ou pelo pendrive. Tem uma entrada USB aqui, ó. Entendeu? Você pode usar um pendrive aqui. Ou usar o HD. Eu vou utilizar o HD. Já até tem HD já, ó. Vou utilizar o HD depois. Legal. Entendeu? Vou botar aqui de novo. Opa. Aí vem o que? Vem os cabos. Tem nada demais. É um cabo... É um cabo praticamente universal aqui, ó. Você pode ver que tem a ponta do Nintendo Wii. A ponta do Nintendo Wii. A ponta do PS3. E aqui a ponta do Xbox e o componente. Aí vem mais um cabo pra televisão. A fonte. O cabo pra ligar atrás da televisão. E o controle remoto também. Entendeu? Controle remoto. Legalzinho, já. Tatei aqui a pilha já. Coloquei. Então aí, a placa tá aí, gente. Eu vou... Vou demonstrar ali o funcionamento. Depois eu vou botar em um outro vídeo explicando... O que que eu achei dela. Aqui tá a entrada, não sei o que. Eu vou fazer um outro vídeo explicando legal como ela funciona. Valeu, pessoal. Se inscreve aí no canal e acompanha. Valeu.